O Governo do Estado, através da Agência Executiva Metropolitana, promoveu um seminário para apresentação e discussão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da região metropolitana da Grande São Luís. Isso é um programa, um projeto de médio e longo prazo para que a gente ponha fim a essa questão dos lixões e do descarte irregular do lixo na capital e em todos os municípios da região metropolitana. O Plano tem por objetivo nortear o processo de planejamento aplicado à gestão de resíduos sólidos, que inclui os 13 municípios da região metropolitana de São Luís. Todos os municípios têm que ter seu plano de resíduos sólidos e como os municípios que são parte da região metropolitana da Grande São Luís, com esse plano, eles ficam dispensados para fazer seu plano municipal, porque já contém o estudo da branca em todos os municípios da região. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti